No programa SBT Comunidade, o Natal será incrível com os sorteios emocionantes do Natal Solidário da HS Consórcios Empresarial. Hoje, no SBT, as famílias podem se cadastrar e ter a oportunidade de conhecer de perto os brinquedos incríveis que serão sorteados. Empresários também estão acompanhando de perto esta campanha especial. Para a gente foi muito gratificante ser convidado pela HS, pela nossa amiga Yasmin, de participar desse Natal Solidário, que tenho certeza que vamos conseguir fazer várias crianças felizes nesse final de ano. Natal é o nascimento do Menino Jesus e ele vem para trazer a esperança, o novo, o recomeço. Então, a gente apoia tudo que vem trazendo essa luz, essa esperança. E o sorriso de criança é a esperança. A consultora Yasmin Magalhães, da HS Consórcios, ressalta a importância das parcerias e convida a população a se inscrever na campanha do Natal Solidário. Que gratidão de ser parceiro dessas duas empresas, que é a Rádio Massa e a emissora SBT. Muito obrigado ao Cuic por aceitar esse desafio maravilhoso desse ato solidário. Que coração maravilhoso que você tem, Cuic. E hoje nós estamos aqui para as pessoas virem cadastrar gratuitamente, só chegar aqui, vai ver os presentes pessoalmente. Está aqui, para as pessoas verem e sentirem aquele friozinho na barriga de poder presentear o teu filho. Então, é o papai e a mamãe que podem vir ou um responsável. O cadastramento é gratuito e vai concorrer a mais de 50 prêmios, onde muitos empresários pegaram essa causa e estão aí conosco nesse ato lindo de final de ano. Yasmin, mês de dezembro chegou, ou seja, o sorteio é neste mês, dia 20, 21 e 22, ao vivo no SBT Comunidade. E com certeza vamos fazer folia, muita folia. Se preparem, Arimatec, nós vamos fazer muita folia nesses três dias de sorteio ao vivo. Vai ser muito transparente, inclusive vai ter regras para esse sorteio. A gente quer presentear crianças com a idade ideal com o presente que ela vai ganhar. Então, vai ter umas regrinhas, mas que vai ser importante para vocês receberem esse prêmio.